E se ele é desobediante e não se comporta bem, o que vocês fazem? Vão corrigi-lo, diz ele para fazer melhor. E se ele, no fim, não se tiver a portar melhor, vão ter que o despedir. Mas vocês não vão ser partos a deixar a vossa casa porque quem vos serve não é bom. Então, meus filhos, se virem que algum padre, ou seja, o servidor, não se está a portar bem, não deixem a vossa casa, ou seja, a vossa igreja. Aleluia! A igreja é a vossa casa. Vocês são a igreja. E nós estamos aqui para vos servirem. E se nós não estivermos a servir bem, rezem por nós, corrigem-nos. E se não nos forem corrigir, ignore-nos. Mas não devem demorar a casa que vocês têm. E não deixem a igreja, nem os sacramentos. Aleluia! Eu sei que há alguns páticos na igreja católica. A culpar os bispos, os padres ou o papo, e deixem a igreja. Amem a igreja, meus filhos. A igreja é vossa, a igreja é a vossa casa. E rezem por os que vos servem, os padres ou os bispos, para que eles vos sirvam bem. E vocês devem saber que nenhum bônus é como vocês, mas morreram em uma família, morreram em uma família. E sabem, eu, também sou como vocês, venho de uma família, cresci numa família. Não achem que nós, os padres ou os bispos, viemos do céu. Viem dos vossos membros, das vossas famílias. E também vêm encontrar os defeitos que vocês também têm. Então, rezem pela nossa cura, rezem pela nossa santificação. E devem me perguntar quantas vezes, quantas vezes eu já tenho desistido um padre da igreja? Será que rezam o suficiente pelos padres, bispos e pela igreja? E talvez não rezem o suficiente, é por isso que não temos vocações suficientes. Temos tão poucos padres neste país, que agora até fazem para algumas confissões gerais. E o que é que vai acontecer depois de uns anos? Precisamos de padres. Temos que rezar pelas vocações. E rezamos pela perseverança e pela santidade dos padres. Todos os dias rezem pelos padres, pelos bispos, meus filhos. Nós precisamos que muitos padres tragam Jesus aos corações dos crentes. E ouviram a segunda leitura da carta aos Romanos de São Paulo. Se vocês têm um Espírito Santo dentro de vós, já não vivem na carta. E se não têm um Espírito Santo dentro de vós, não pertencem a Cristo. É uma mensagem muito importante. Se eu não tenho um Espírito Santo em mim, eu não pertenço a Jesus. Se o Espírito Santo em mim é mais poderoso, mais glorioso, de certeza é que eu pertenço mais a Cristo. Vocês têm um Espírito Santo dentro de vós, meus filhos? Vocês têm um Espírito Santo dentro de vós, meus filhos? Aqueles que estão convencidos que têm o Espírito Santo levanto nas mãos. Aqueles que estão convencidos que têm o Espírito Santo levanto nas mãos. Então vocês pertencem a Cristo, Senhor. É por isso que são cristãos. Agora façam isso mais dinâmico, mais poderoso. Assim ficam cada vez mais e mais em Cristo e já vão conseguir dizer como São Paulo. Não sou eu que digo, mas é Cristo que vive em mim. E é por isso que vou usar sobre vocês depois da missa. Para vocês tornarem cristãos fortes, muito fortes, com poder. Eu disse-vos, não há cristãos fracos. Que não digam a alguém que é cristão que está fraco ou que é fraco. Sempre digo que eu sou forte no meu Espírito Santo. Porque eu pertenço a Cristo, Senhor. Aleluia! 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 Aleluia!